Olá, olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui a nossa 28ª aula dessa nossa playlist aqui, desse nosso conjuntinho de videoaulas chamado Aprendendo R. Para quem estiver chegando aqui pela primeira vez, caindo de paraquedas, como eu costumo dizer, eu sou o professor Marcos Vital da Universidade Federal de Alagoas. Essa playlist que está aqui dentro do meu canal é dedicada ao uso do R, ao aprendizado do R, para qualquer pessoa que esteja precisando usar, mesmo que não tenha experiência nenhuma ou sinta alguma dificuldade especial no uso do R. E se você está chegando aqui agora, então eu recomendo que você dê uma olhada, você pode ir aqui pela própria descrição do vídeo, tem os links relevantes, e aí você pode dar uma olhada então na playlist como um todo. Se você for uma pessoa iniciante, é legal você começar do começo do primeiro vídeo. Beleza? Dito isso, o que a gente vai fazer aqui? Bom, na aula passada eu falei um pouco para vocês sobre essa lógica da gente construir gráficos que estão ligados a hipóteses ou mais especificamente a predições, a resultados esperados que a gente espera encontrar de alguma coisa, dentro de um arcabouço muito ligado principalmente ao arcabouço do método hipotético-dedutivo na ciência, que muitas vezes nos leva a pensar em relações de causa e efeito entre fenômenos que a gente está estudando, ou na prática pensando em dados, em estatística, entre variáveis que a gente está medindo, que a gente está coletando. Então a gente acha que uma coisa afeta a outra, a gente coleta os dados e a gente quer verificar se isso de fato parece estar acontecendo. Então o que a gente vai começar com essa aula de agora, e provavelmente mais umas quatro ou cinco aulas na sequência, é trabalhar algumas vezes de novo com gráficos que nós já fizemos, e algumas vezes com gráficos novos que a gente ainda não fez, mas com muito foco nessa lógica. Tudo bem? Beleza? O que eu vou fazer aqui? Como sempre, eu vou continuar trabalhando no mesmo projeto, eu tenho uma pasta Aprendendo R2023, que é um projeto aqui no meu RStudio, eu já ensinei para vocês como que a gente cria um projeto, é uma mão na roda. Eu vou fechar aqui, não, eu vou fazer aquela malandragem que eu faço muitas vezes, pegar aqui o cabeçalho de um script recente, vou fechar aqui os outros scripts, vou colar e vou editar. E aqui a gente vai focar em um gráfico que nós já vimos, vocês provavelmente já sabem fazer bem, então vai ser bem suave, mas a gente vai ter pelo menos uma novidade aqui, que é o gráfico de dispersão. Gráficos de dispersão. E aí, nessa aula de hoje, eu vou aproveitar então, que é um gráfico que a gente já conhece, e falar também sobre transformação de dados, especificamente transformação por logaritmo. Vou deixar aqui transformação log. Recentemente eu atualizei o meu R, ele agora é o 4.3.1. Nem sei, talvez já tenha uma versão mais nova, mas tudo bem, acho que em algum momento eu falei um pouquinho sobre versões também, a gente não precisa atualizar o tempo inteiro. E aqui, nessa aula, e provavelmente nas próximas eu vou fazer isso também, eu vou usar aquele velho truque de pegar uma base de dados que já existe no R para usar como exemplo. Assim eu nem preciso, tirando esse script, que eu, como sempre, compartilho com vocês, mas tirando ele, eu não preciso nem compartilhar dados e outras coisas com vocês. Então vamos lá. Dados que serão, ah, meu Deus, serão usados no exemplo de hoje. Então eu vou usar a função data, que carrega um conjunto de dados que existe no R, e eu vou usar um conjuntinho de dados, que ele é muito usado em exemplos e tutoriais de R por aí. Eu, para ser honesto, não me lembro, já foram 27 aulas, né, gente? Às vezes eu tenho um intervalo grande entre gravar uma e outra, eu não lembro se eu já trouxe esses dados como exemplo para vocês antes. Vou chutar que não, e aí eu falo rapidamente sobre esses dados. MT-Cars, carros de carros mesmo, tá certo? É um conjuntinho de dados bem simples, tá? Eu já estou vendo aqui o, né, o RStudio me dá essa janelinha flutuante do Help, né, adiantando, é bom que eu leio, e lembre, posso passar para vocês, né, a informação exata. São dados de 32 automóveis, com modelos dos anos de 1973 e 1974, que apareceram em uma revista, essa Motor Trend US Magazine, uma revista provavelmente de pessoas interessadas, aficionadas por carros, né, e aí tem dados técnicos dos motores, dos modelos de carros, e esses vão ser os dados que a gente vai usar aqui, para fazer um gráfico de dispersão, que tem uma predição muito clara em mente, e depois brincar um pouquinho com essa ideia, com essa possibilidade, que às vezes é importante para a gente, de se transformar os dados usando o logaritmo. Bora lá. Carregando os dados, eu, como sempre, gosto de usar o comando summary para poder pedir um resumo rápido dos dados, tá? Então, esses dados agora já existem no R, na forma de um objeto, o mtcars. Se vocês olharem aqui, ou vocês podem também ir ali pelo RStudio, olhar os dados, né, a tabela completa, vocês vão ver, são 11 variáveis, todas elas estão registradas como quantitativas, apesar de que algumas são categóricas, mas elas foram categorizadas, né, elas foram registradas como 0 e 1, depois eu até falo delas. Normalmente esses conjuntos, normalmente não, perdão, sempre esses conjuntos de dados que existem dentro do R, eles têm uma página de ajuda, se quiser saber mais sobre os dados, e você pode chamar essa página de ajuda, né, o chamar ajuda no R, a gente pode chamar usando apenas uma interrogação, tá bom? Eu posso usar a função help, mas tem um atalho para ela que é só uma interrogação, e aí eu posso colocar, então, o nome, né, do conjunto de dados. Aí ele vai me explicar aqui o que são, e ele vai me falar sobre as variáveis, tá? Aqui a gente vai focar em duas variáveis apenas para simplificar a nossa vida, tá certo? Mas vocês podem aqui ler a respeito, então, de cada uma delas, ter alguns termos técnicos em inglês, às vezes a gente tem que ir lá no Google, jogar para, ah, então é isso, né, entender um pouquinho. O que nós vamos fazer aqui? Para essa análise, análise até um pouquinho entre aspas, né, é uma coisa bem simples, bem grosseira que a gente vai fazer aqui, eu vou tentar saber se existe uma relação entre o seguinte, eu vou tentar saber se existe uma relação entre a potência do motor, que aqui está com uma medida das antigas, né, da física, que é a medida de cavalo-vapor, tá aqui, HP, é a variável 4, tá vendo? Tô marcando ela aqui. E se essa variável, ela afeta o consumo, o consumo de combustível. A minha premissa, a minha predição, é de que carros mais potentes devem consumir mais combustível. Até porque a gente tá falando de um conjunto de carros, todos fabricados ali, no intervalo de tempo de um ano só. Então, tecnologicamente, eles devem ser muito parecidos. Se eu comparar um carro daquela época com o carro de hoje, talvez essa relação, com carros de hoje, né, essa relação, ela talvez se perca por conta de avanços tecnológicos. Mas em carros ali de 74 e 75, eu espero, eu acho que vai ter uma boa relação dessa potência do motor, medida em cavalos-vapor, então, com o consumo. E o consumo é a variável 1, MPG. Porque ela tá em medidas muito usadas nos Estados Unidos, né, essas medidas meio bizarras pra gente. Então, ela está em milhas por galão, tá bom? Eu nem vou tentar converter isso em quilômetros por litro, que seria algo mais familiar pra gente. Mas a gente não precisa, na prática aqui, pra esse exercício que nós vamos fazer, porque tudo bem, milhas por galão. O que importa é que quanto mais milhas por galão, mais ele está... Não, peraí. É o contrário. Quanto menos milhas por galão, mais eficientemente ele tá consumindo. Tá certo isso, gente? Agora me deu um pequeno bug cerebral, mas eu acho que tá certo isso. Se a gente tiver uma quantidade alta de milhas por galão, 30 milhas por galão comparado com 10, significa que o carro tá rendendo mais. Será que a minha premissa tá correta? Talvez ela esteja miseravelmente errada também. Eu não sei. Eu não entendo o funcionamento de carro. Eu sei dirigir e é só. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente, tá bom? Nós já conferimos. Ah, só pra falar rapidinho, né? Lembra que eu falei que tinha umas variáveis categóricas um pouco diferentes, né? Elas são aqui, a 8 e a 9. O tipo de transmissão é a variável 9. Se ela é automática, tá como 0. E se é 1, é manual. E o tipo de motor, se ele tem um formato de V ou se ele tem um formato reto. A gente não vai usar isso hoje, não. Então vamos ficar tranquilos. Então vamos criar o nosso gráfico? Eu vou criar o gráfico usando os dados tais como eles são. E depois eu falo rapidamente sobre esse processo possível de transformação dos dados, tá bom? Nós vamos usar uma função que nós já conhecemos, então, que é a função plot, uma função básica adequada para gráficos no R e adequada para gráficos de dispersão. Eu vou, então, repetindo, né? A minha lógica. Eu acho que o consumo, milhas por galão, responde, lembra do uso do Tio? Ele é uma resposta ao quê? Ao poder, à potência, né? Em cavalos a por. Eu posso primeiro só testar para ver se o gráfico está aparecendo. Está aparecendo. Daqui a pouco a gente interpreta. Eu vou dar uma pequena melhorada no gráfico. Eu gosto de colocar LAS igual a 1 para que os números todos se querem na horizontal. Eu vou dar um nome para o eixo X. Potência do motor. Cavalos. Vapor. É o nome da medida. E o YLAB, né? O nome do meu eixo Y, vai ser consumo. Milhas por galão. Certo? Vamos ver se está certo? Ó. Vou dar um zoom e parece tudo correto. Ah! Deixa eu fazer mais uma modificação. Eu gosto mais de bolinhas cheias. Então, eu vou colocar PCH, que define o símbolo, como 16. Aí ele usa bolinhas pretas. Eu acho que fica um pouco mais adequado. Então, olha só, gente. O que nós temos aqui? Como que a gente lê esse gráfico? Usualmente, né? Quando eu tenho gráficos dentro dessa lógica de mostrar a relação causa e efeito, eu tenho sempre uma forma de fazer esse gráfico, uma convenção que a gente tem quando a gente trabalha com esse tipo de gráfico, que é colocar na horizontal a variável explicativa, a causa. Colocar na vertical a variável resposta, o efeito. Então, eu leio da esquerda para a direita vendo o que acontece de cima para baixo. E o que a gente tem aqui? Nós temos motores com potências baixas com um consumo muito eficiente. Eu não vou falar alto porque não é isso. 30 milhas por galão é mais eficiente do que 15 milhas por galão. Então, ele consome melhor. Ele consome menos. Eu vou falar que é mais eficiente para poder falar em mais ou menos. Na medida que eu vou olhando para carros que têm motores com potência maior, olha o que está acontecendo. Claramente, eu tenho uma queda na eficiência de consumo. E quando chega aqui no final, os carros que têm as maiores potências, eles tendem a ter um consumo bem menos eficiente. Não é uma relação perfeita. Veja esses dois modelos de carro que tem aqui embaixo que nem tem a maior potência de todos, mas tem o pior consumo de todos, tá certo? Mas a tendência geral ela existe aí. Se você já começou a manjar um pouco de análise de dados, de alguma coisa do tipo, de repente você foi meu aluno na bioestatística, na biomatemática, ou na bioestatística também, você pode estar olhando para isso e pensando hum, essa relação não é linear, né? Essa relação, ela parece que... tenta imaginar uma linha que vai sendo conduzida passando pelo meio dos dados. Essa linha vai ter que fazer uma curvinha, tá acompanhando o meu mouse? Ela vai ter que fazer uma curvinha aqui, tá vendo? Olha que interessante. Guarda essa informação na sua mente. Gente, o gráfico está pronto, ele está adequado. Ele é um pouquinho sem graça, porque é um gráfico de dispersão com dados de motor de carro dos Estados Unidos, né? Não tem muito de interessante aqui, mas nós conseguimos atingir o nosso objetivo. agora eu quero falar sobre a ideia da transformação. O que que rola, gente? Olha só, eu não vou entrar muito nos aspectos mais teóricos e conceituais da coisa, porque o objetivo dessa playlist é ser prática. Mas, eventualmente, dependendo da natureza dos dados com os quais eu estou trabalhando, pode ser muito difícil trabalhar com os números brutos, por principalmente dois motivos diferentes. Um pode ser o tipo de análise que eu tenho para fazer, por exemplo, se você já aprendeu um pouco mais de estatística, talvez você conheça uma análise de dados muito útil e relativamente básica chamada de regressão linear. Ela busca relações lineares entre variáveis. Quando eu olho para esses dados, eu não chamei atenção para isso? Olha, eu não estou vendo uma relação muito linear entre esses dados. E o que acontece aqui é que uma transformação por logaritmo pode vir a linearizar os dados. Vocês vão ver isso quando vocês olharem para o próximo gráfico que eu vou fazer. A outra possibilidade é que uma transformação por logaritmo pode nos ajudar a lidar com dados que a gente coletou, mas que ocorrem em magnitudes de valores muito distintas. Aqui eu não tenho, mas imagina se eu tivesse um carro totalmente anormal no meio desses e a potência do motor dele fosse 1500. Quando eu plotasse ele no gráfico, ele ia ficar lá na ponta, eu ia ter um espaço em branco enorme e todos esses dados que eu estou vendo espalhadinhos, eles iam ficar achatados e eu ia perder a minha capacidade de interpretar direito que está no meu gráfico. Essa segunda razão é uma das razões pelas quais a gente com uma frequência bem razoável transforma dados por logaritmo na biologia. Está certo? Não é o caso desses dados que a gente está vendo, mas é um caso comum na biologia, porque eu estou falando da biologia, né? Eu sou professor de biostatística. Você que está assistindo a playlist pode ser de outra área, mas provavelmente vão ter situações na sua área de interesse na qual transformação por logaritmo é interessante. Busquem mais saber a respeito, está certo? Não usem sem entender o porquê vocês estão usando, mas vamos aprender a usar. Eu tenho duas formas de transformar os dados por logaritmo num gráfico como esse. Uma forma mais manual é literalmente transformar usando uma função que calcula logaritmo. Então vamos lá? Gráfico na escala log com dados transformados vou colocar entre aspas na mão. É que esse não é o único método, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu sou muito malandrinho, né? Eu vou pegar isso daqui, eu vou colar e eu vou simplesmente usar aqui a função log10 que calcula logaritmo na base 10. Por que na base 10, Marcos? Porque sim, eu escolhi, é só uma base qualquer, não é muito relevante para esse tipo de tarefa, tá bom? Cuidado aqui com os parênteses, porque quando você já vai escrever dentro de uma coisa que está escrita, o RStudio pode não abrir e fechar automaticamente, tá? Então eu vou escrever aqui log10, vou abrir, ó, eu vou ter que fechar aqui eu mesmo, tá vendo? E aqui também, log10, muito cuidado nessa hora. Se precisar, faça assim, ó, delete tudo, escreva log10, aí você escreve mtcars de novo. Tem o autocompletar, não é nada tão complicado assim, não é verdade? Vamos ver como vai ficar esses gráficos? Opa, aqui tinha um errinho, né? Faltou um parênteses, vou colocar, aqui eu vou colocar também, ó, olha como mudou o aspecto dos dados. E olha como agora dá para imaginar uma linha reta passando aqui no meio. Tem esses dois caras que são exceções estranhas, mas mesmo assim eu consigo pensar numa linha reta, né? Ele tendeu a fazer essa linearização. Só que agora, leia, ó, olha como era antes, tá vendo? Eu tinha os valores, os números, em milhas por galão e potência do motor. Agora esses dados estão numa escala log. Eu posso, por exemplo, colocar isso aqui dentro, né? Desse jeito. Opa, aqui também tinha faltado um parênteses, hein, gente, que desleixo meu. Tá? Tudo bem? É legal? Você tem que informar. Ou você pode escrever na legenda da figura, mas às vezes a gente gosta de identificar ali. O que acontece aqui é que eu consegui fazer a transformação, tcharam, sucesso. Só que eu perco a capacidade de ler os valores. Dependendo do tipo de gráfico que você está fazendo, você pode optar por mostrar por mostrar os valores na escala logarítmica, mas usar as marcações com referência aos valores reais. Isso vai ser mais fácil ou mais difícil a depender da natureza dos dados e do tipo de gráfico que você está fazendo. Felizmente, para um plot simples como esse, você pode fazer assim, ó. Vamos lá. gráfico na escala log usando um argumento da função. Essa é a forma um pouco mais simples, um pouco mais direta e que para esse caso com certeza é a melhor. Você diz que log é igual entre aspas x, y. Se você disser só x, ele vai logaritmizar só o eixo horizontal. Se disser só y, só o vertical. Se disser x, y, ele vai logaritmizar os dois. Olha que bonitinho. Marcos, não mudou? Não, mudou. Olha de novo. Ele agora está logaritmizado, mas olha aqui. Como que você percebe? Olha a diferença do 50 para o 100, do 100 para o 150, do 150 para o 200. Está vendo? Então, ele colocou a escala toda na escala logarítmica e isso ajuda muito a manter a nossa capacidade de leitura e interpretação. Eu vou só fazer uma pequena alteração, deixar aqui também o log e aqui o log para a gente e é isso. Beleza? Hoje nós trabalhamos com um gráfico de dispersão novamente. Eu aproveitei para trazer uma novidade que não é muito complicada de se implementar, mas que é importante no dia a dia de análise, que é a transformação dos dados. Logaritmo é só um tipo de transformação, existem muitos outros, você pode buscar ou você pode com o tempo aprender mais sobre isso e a gente encerra por aqui essa aula que vai ser a primeira de algumas revisitando alguns gráficos e depois visitando. Tem pelo menos um tipo de gráfico que eu sei que eu não fiz que a gente tem que fazer. Vou salvar o nosso script, vou chamar de gráficos de dispersão. Opa, faltou o acento, apesar de que no nome e no arquivo às vezes não é nem legal, mas tudo bem. Gráfico de dispersão e transformação log. Beleza? Esse arquivo fica disponível, você vai ter o link também para todos os arquivos das coisas que a gente trabalha aqui no canal, tá? E é isso aí, pessoal. Tá joia? Para quem estava acompanhando a playlist dia a dia, bem-vindos de volta, né? Eu fiquei alguns meses sem gravar porque às vezes a correria fica grande, mas agora eu devo gravar uma sequenciazinha de aulas aí num batidão e eu espero que todas elas saiam na sequência em breve. Para quem está acompanhando também, em breve vai ter uma nova playlist de R com outra temática que vai andar em paralelo com a Aprendendo R. Aguardem, vai ser bem divertido. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem tem me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!